Márcio Ribeiro morreu no show do Sete Belas Morreu no show do Sete Belas O Vitor Sarro chama a gente de Sete Palmos até hoje E quase mataram o Sarro Não, não, é porque ele é burro Como é que ele come? O Sarro engoliu a pó do ouro branco inteiro Do bombom É, mas é culpa minha Porque o cara não sabe comer um bombom O cara não sabe mastigar a culpa é nossa Cara, é verdade, ele desceu direto pela guela É, ele jogou pra cima Burro, machucado E aí o... Mas o Márcio Ribeiro Vamos falar de quem já morreu É Márcio Ribeiro é a lenda do stand-up Todo mundo... Eu conheci o Márcio Ribeiro A lenda do stand-up e da TV, né? E da TV Não, mas é um cara que eu não conhecia o Márcio Ribeiro pessoalmente Eu só conheci ele pelas imitações que todo mundo fazia Porque quando ele foi fazer show em Brasília Eu tava em Nova York Que eu fui ver a gravação do... Friends Não, do Melhores do Mundo Foi pra Nova York Foi pra Nova York ver melhores do mundo É que é os meus vizinhos, pô Dá pra ver em Brasília Mas era em dólar, cara Foi a desculpa pra ir pra Nova York, tá ligado? Eu só queria ir pra Nova York E aí a gente... Tava todo mundo falando Acho que foi o Cláudio que falou O Cambota falou O Márcio tá querendo fazer show e tal A gente falou, pô Beleza, a gente quer muito levar o Márcio Mas ele tá ok pra ir Não, ele tá afim de fazer show Só pra pontuar Eu lembro que um pouquinho antes dele morrer Eu fiz um show com ele Era um open até na seleção do humor Que eles faziam ali no Folha E ele chegou do médico zoado com a esposa dele Ele tava com... Eu nunca vou esquecer a cena dele Com um monte de esparadrapa assim Que ele tomou um monte de injeção Tava todo picado, fudido E o nariz dele sangrava Eu nunca vou esquecer a cena dele Fazendo show com papel na mão Mano, arregaçando Soltando as piadas E o nariz Aí do nada Correndo sangue Ele aqui E eu falei Caralho, mano O maluco tá quase morrendo Fazendo show E claramente aquilo fazia um bem danado Sim O nome do show dele era Assista antes que eu acabe Esse filme é muito foda É um cara que realmente Claramente Nem o revés era tomar Quando tá ali no pau É, e ele viveu aquilo Da forma mais intensa possível E aí A gente Falou com a esposa dele Antes dele ir pro show Pô, ele tá afim de vir Vamos trazer ele A gente sempre teve Uma estrutura maneira Um hotel maneiro Sim, bem bom lá O hotel é bom A parada O Hotel Mercur Forte abraço Grande parceiro Nossa, que já teve toalha Lá no chão gozada Aí, meu irmão Enfim Continua É um dos maiores lugares Do Brasil bater punheta É muito bom Porque a toalha é só pra punheta O Mercur faz questão Da piscina Do banho A de rosto E a da punheta Exatamente E aí E aí E aí os caras Tavam Aí ele Bater punheta pelado Você não consegue Bater punheta pelado É lá no Mercur Então fica A gente foi pra Brasília E a gente E a gente falou assim Beleza, ele foi Mas com todos os cuidados Eu tava viajando Mas sempre que era E aí, como é que tá? Como é que tá tudo mais? E aí foi o primeiro dia Ele chegou Realmente ele andava Com um andador E tal E aí eu ligando pra galera E aí, como é que tá? Como é que vai ser o show? Porra, tá? Mas tá tudo bem, velho O Marcio acabou de pedir Um frango a passarinho Ele comeu tudo sozinho Sacou? Então acho que tá Acho que tá tudo bem Isso no show da segunda Aí ele fez o show A gente não tinha escada Pra subir no palco A galera dava um jumpzinho Aí a gente botou uma escada Por causa do Marcio E aí Ele subiu no palco Fez o show Regaçou Massa Beleza Aí de madrugada No grupo lá Do Sete Belos Ó O Marcio tá passando mal Nossa O Marcio tá passando mal Mas como é que vocês souberam Que tava passando mal? O hotel ligou pra gente O hotel ligou pra gente E falou Ó O convidado de vocês Tá passando mal E aí ele já foi pro hospital Alguém lá mesmo já levou Chamou É Chamou 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 A ambulância O Paulinho foi na época Pra lá Porque o Paulinho também tinha Uma avó que tava Tava meio mal Então ele já tava todo acostumado Em como fazer as paradas Sacou? E aí o Paulinho foi Resolver Resolver as paradas Ele foi pro hospital Meu irmão Já foi direto pra UTI Entrou em coma e tal Tanto que no show de terça-feira Quem fez o O show foi o Rominho Se não me engano O Rominho tava fazendo Alguma coisa em Brasília E ele foi pra lá Substituir o O O Márcio O Márcio E cara E daí foi muito rápido Foi muito rápido Mas tipo ele morreu Naquela noite? Ele morreu Não Ele morreu na noite seguinte Na madrugada seguinte O Paulinho O Paulinho teve que ir lá Cuidar do hotel Como é que tava Pegar os pertences dele No hotel Falou que tava Cheio de sangue É parado Que ele realmente Passou mal mesmo E aí assim Ele é um cara que já tinha Prodome de saúde antes Então O Márcio Ele já tava Há muitos anos Há muitos anos E aí Nisso O O Saulo e o Daniel Iam fazer um show No interior da Bahia Então eles tavam Numa van Indo pra Bahia Com O O O Sarro Ligando pra eles Incessantemente Durante Porque o Sarro Quando a gente falou Que ia levar pra lá O Sarro já ligou Pra gente Falou assim Vocês vão matar ele Vocês vão matar ele E aí quando ele morreu Ele ligou Pros meninos Vocês São assassinos Sete palmas Ele Ele fez isso na zoeira Mas cara Mas na hora A gente ficou Caralho Realmente Porque eu tava Voltando de Nova York Eu tava na ponte aérea Foi na ponte aérea Ele faleceu Os meninos Tavam na Bahia Eles descobriram Na estrada E o Paulinho E o Leandres Que tava em Brasília Cuidando de tudo E ele tava com Um produtor Alguém ou não? Não, era a esposa Não, tava só ele Tava só ele Só veio ele E aí a esposa dele A gente levou ela Pra Brasília Pra poder fazer Todo o trâmite E tal Ele já tinha O plano de saúde dele Já cobria Todas as despesas Pra esse tipo de coisa Então Enfim Foi um fato triste Mas assim O cara morreu Fazendo o que ele queria Até o último dia Se ele pudesse Ele teria morrido Na segunda-feira No pau Tá ligado? É